O que é que se tiver, o que já vou nos dar O outro tá aqui e lá, precisa levantar Eu sei, o que é que é que não se dá Oite é da tese que lê, a louca e só com o pé E só com o pé, só com o pé E só com o pé